Bom dia a todos e a todas. Segundo a reunião da Comissão Extraordinária de 15 de dezembro de 2002, Comissão de Financiarização. Havendo número legal, declaro aberta a presente reunião, invocando a proteção de Deus em nome do povo do Rio Grande do Norte, iniciamos o nosso trabalho. Principalmente essa presidência informa que a ata da reunião anterior foi previamente enviada aos membros desta comissão por meio eletrônico, conforme preconiza o artigo 84 do regimento interno desta Casa Legislativa. Indago-se se algum deputado deseja fazer retificação das atas. Não há matérias a serem distribuídas. Bom dia a todos aqueles que não assistem pela TV Assembleia, pela Rádio Assembleia. Cumprimentar aqui ao deputado José Dias. Bom dia, deputado José Dias. Bom dia ao deputado Coronel Azevedo, ao deputado Getúlio Rigo. Bom dia ao nosso relator, deputado Getúlio Rigo. E ao deputado Nelto Queiroz. Nesta reunião de comissão extraordinária, nós temos apenas aqui a iniciativa do Governo do Estado, o processo de número 2130, num projeto de lei 226, barra 2022, em Menta, que estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2023, sobre a relatoria do grande amigo nosso, deputado Getúlio Rigo, nosso relator. Com a palavra, o deputado Getúlio Rigo. Bom dia, presidente. Cumprimentando a todos os parlamentares, deputado Tomba, deputado Nelto, deputado Coronel Azevedo, deputado José Dias e agora a chegada da deputada Isolda Dantas, eu gostaria de enfatizar para fazer um relatório sintético em função só dos tópicos que ainda estão em execução por parte da Comissão Técnica e da Comissão de Finanças e Fiscalização, tendo em vista o retardamento das informações por parte do Poder Executivo a esta Casa, dos valores, a fim de que pudéssemos nos debruçar sobre o relatório final da matéria, que está disponibilizado no sistema eletrônico, faltando apenas a complementação da formatação das emendas parlamentares que começaram a ser encaminhadas pelos colegas a partir de ontem. Cumprimento os telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio Assembleia, operadores da TV Assembleia, assessores em plenário e nossos coordenadores da equipe técnica desta Secretaria, desta Comissão de Finanças e Fiscalização. E falarei sobre os tópicos, primeiro, das operações de antecipação de receita orçamentária, da aplicação nos gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino, da aplicação nos gastos com a saúde, da aplicação da receita com impostos na segurança. E eu voto, seu presidente, vou fazê-lo também de forma abreviada, tendo em vista que, cedo o conhecimento dos parlamentares, a quem cumprimenta agora a chegada do deputado Francisco Lida, do PT, falar sobre a receita. A receita estimada é de R$ 17,997,791,00, conforme o estudo realizado pela assessoria de planejamento desta Assembleia Legislativa para subsidiar esta relatoria. Várias são as leituras acerca da receita constante do projeto de lei orçamentária para 2023. Uma delas é distinguí-las entre receita corrente e de capital. A receita corrente é estimada no PILOA com uma expansão de 12,27% em relação ao PILOA 2022. Isso significa uma expressão monetária de R$ 15,543,270,000. Da despesa, a despesa fixada no PILOA 2023 é de R$ 18,664,257,000, distribuindo-se, como já disse, entre as 28 funções do governo mais a reserva de contingência. Da reserva de contingência, chama a atenção, no PILOA 2023, a diferença menor da reserva de contingência quando se relaciona com o previsto no LDO 2023. Enquanto que, pelo critério definido na Lei de Direção Orçamentária, estabelece uma reserva de 0,7% da receita corrente líquida, RSL, com um valor de R$ 216 milhões. Neste PILOA, apresenta-se uma reserva de R$ 169 milhões. A receita corrente constante da Lei de Direção Orçamentária é de R$ 15,496,524,000. Ela é composta pela soma de todas as receitas correntes arrecadadas no mês de referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades, devendo ser calculada na forma do artigo 2º, inciso 4º, alínea B e C, parágrafos 1º e 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dos créditos suplementares, proposta limite para autorização para a suplementação orçamentária apresentada neste PILOA é de 15% da despesa total, na forma do artigo 8º e de mais 15%, especificamente para a despesa de pessoal, sem contar para o limite de suplementação e independente de pronunciamento da Assembleia, na forma do artigo 9º. Portanto, a governadora propõe suplementar 30% do orçamento do exercício de 2023, aprovado por esta Casa ao seu talante, sem ouvir o Poder Legislativo. Das operações por antecipação de receita. A governadoria propõe, neste PILOA 2023, autorização para contratar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 6% da receita corrente líquida. Também chama a atenção o movimento quando se tem autorizado o percentual de até 3% da receita corrente líquida. Por outro lado, já se demonstrou que inexistem outras propostas de contratação, além do processo anteriormente referido, e que tem como agente financeiro o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Isto também considerar que, dada a situação do Estado no CAPAG, o custo do dinheiro será elevado. Diante disso, entendo razoável permanecer no limite de 2%, como já se vê fixando no exercício anterior, e oferecer emenda para isto. Contudo, em razão de entendimentos havido entre esta Assembleia Legislativa e o Governo do Estado, chegou-se ao percentual de 3,5% da receita corrente líquida, razão pela qual retifico o percentual que inicialmente anunciei. Das emendas parlamentares, foram apresentadas 29 emendas de deputados. Durante a tramitação, foram apresentadas 346 emendas individuais de despesas, gravadas pela impositividade. Foram apresentadas pelos 24 deputados, emendas parlamentares individuais, sem esse gravame, mas fruto de uma composição política entre o governo e a oposição. As emendas do deputado Nelta Queiroz, no valor de 50 milhões de reais, apesar de tecnicamente possíveis, não têm condição política de acolhimento, eis que comprometem significativamente a execução de outros programas, onde se retirará o recurso para atendê-la. Foge dos parâmetros estabelecidos por esta Comissão para a apresentação de emenda do Piloa. Por esta razão, rejeito a emenda referida. Foi apresentada uma emenda coletiva, alocando recursos da ordem de 7 milhões de reais para a realização de cirurgias vasculares, infelizmente represadas pelo governo do Estado. Foram apresentadas e acolhidas por este relator 5 emendas de texto, basicamente alterando o objetivo de ações já estabelecidas sem repercussão de despesas. Não foi apresentada emenda de receita. Resiste-se que as emendas de despesas apresentadas são, em sua grande maioria, destinadas às obras de infraestrutura, pavimentação, drenais de águas pluriais, trechos rodoviários e estrutura de esporte e lazer, habitação, turismo, ampliação e reforma de unidades de saúde e sobre a prestação de serviços, distribuição de medicamentos, defesa da cidadania, alocação de recursos para instituições de reconhecido interesse público. As emendas individuais são acolhidas por este relator, posto que adequadas regras aplicáveis à espécie e refletem a necessidade de contemplar, com a execução de programas, projetos e atividades, regiões e municípios, que não haviam sido contemplados ou contemplados insuficientemente na proposta original. Cumpre-me ressaltar que, na construção do projeto de lei orçamentária de 2023, esta Casa deu imenso salto qualitativo no processo legislativo de orçamentação. Falo do consenso construído para o PILUA 2023, mas que deve ser normatizado para tornar-se constante e definitivo enquanto vigente, no que se refere a estabelecer um valor mínimo para a apresentação de emenda parlamentar ao orçamento e a limitação do número de emendas a serem apresentadas por cada deputado, resguardadas, evidentemente, as prerrogativas regimentais da possibilidade de emendas coletivas de bancada ou de comissão. Por outro lado, também devo registrar, para sugerir, pela experiência de outras relatorias, que as discussões sobre o orçamento devam começar tão logo a matéria chega nesta Casa, eis que tem prazo para a devolução do autólogo. Na análise das emendas parlamentares, foram observados os critérios estabelecidos na Constituição e na relação aplicável, quais sejam. Primeiro, a soma da fonte de redução deve ser igual à soma das mesmas no acréscimo. Segundo, a reserva de contingência deve obedecer o percentual estabelecido na Lei de Recisos Atravamentares 2021. Não é permitida a redução nas ações que usem fonte de operação de crédito ou vinculada. Quarto, o recurso diretamente arrecadado somente pode ser alterado dentro do mesmo órgão. As emendas tidas como consensuais, ou seja, as que observaram a regra de admissibilidade, além do limite de emenda individual pactuado pela Assembleia Legislativa, estão encartadas no processo e passam a fazer parte integrante deste parecer. As emendas de texto foram apresentadas pelo relator aos artigos 8º, 9º e 10º. Conclusão. Assim exposto, entendendo haver-me pronunciado sobre o que competa esta relatoria, apresenta-a a deliberação desta Comissão de Finanças e Fiscalização, em especial contra os aspectos relativos ao inciso V, alíneas A e H do artigo 108 do Regimento Interno. voto favoravelmente à aprovação deste PELUA-2023, com as emendas acolhidas pelo relator, que encartadas ao processo, passam a fazer parte integrante deste. É como voto, senhor presidente. Após a relatoria do deputado Getúlio Rego, sobre o projeto que estima a receita fixa do despeito do Estado do Rio Grande do Norte para o exercício financeiro de 2023, votando favorável, dando parecer favorável à sua relatoria, concedo a palavra ao deputado Coronel Azevedo. Senhor presidente, senhores membros da Comissão de Finanças e Fiscalização desta Casa Legislativa, inicialmente quero parabenizar o deputado Getúlio Rego pelo relatório da LOA-2023. E antes mesmo de proferir o meu voto, eu quero aqui trazer um assunto da mais alta importância e da maior gravidade, porque tem a ver com a relação do poder legislativo do Rio Grande do Norte com o poder executivo. Como todos nós sabemos, é função do Parlamento aprovar o orçamento, sobre o qual agora estamos nos debruçando, e fiscalizar. Essa é a função princípua do poder legislativo. Não obstante, também exerçamos a função de julgar, porque futuramente iremos julgar as contas que forem apreciadas pelo Tribunal de Contas dos governadores. Pois bem, esta Comissão de Finanças e Fiscalização, por unanimidade, aprovou o envio de requisição de informação ao secretário Aldemir Freire, da CEPLAN. O ofício foi encaminhado no dia 10 de agosto deste ano, na última reunião desta Comissão, antes do recesso do meio do ano. Com o seguinte teor, com os devidos cumprimentos, venho por meio deste, em atendimento à deliberação à vida, em reunião ordinária da Comissão de Finanças e Fiscalização, no dia 14 de julho deste ano, requisitar, em letras maúsculas e sublinhado, à Secretaria de Estado do Planejamento das Finanças, CEPLAN, no prazo de 10 dias, a elaboração enviou a esta Comissão de Relatório Analítico da Execução Orçamentária e Financeira das Emendas Parlamentares, aprovadas para o exercício fiscal 2021, assim como as do exercício 2022 até julho. O referido relatório deverá constar, no mínimo, o número da emenda, o autor, os valores, discriminados em orçamentos, empenhados, liquidados e pagos, a fase da execução e, se houver, as inscritas em restos a pagar, distinguindo-as entre processadas e não processadas. Aí eu chamo a atenção para este último parágrafo. Adverte-se que o não atendimento desta requisição poderá ensejar a apuração de crime de responsabilidade tipificado na Lei Federal 1079,50. Respeitosamente, Tom Bafarias, presidente desta comissão. A Lei Federal 1079,50, dispõe os crimes, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo e julgamento. São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Os crimes definidos desta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda do cargo com inabilitação até cinco anos para o exercício de qualquer função pública. Artigo 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária, nos termos da lei processual penal. E diz aqui, na parte 4ª da respectiva lei, no título único do capítulo 1º, dos governadores e secretários de Estado. Artigo 74. Constitui crimes de responsabilidade dos governadores, dos Estados e dos seus secretários, quando por eles praticados os atos definidos nesta lei. E diz, por fim, senhor presidente, senhoras e senhores membros da comissão, São crimes de responsabilidade não prestarem dentro, em 30 dias, e sem motivo justo, as informações que lhe solicitar por escrito ou prestarem-nas com falsidade. Então, senhor presidente, desta respeitável e importante comissão do nosso parlamento, espero que o secretário Aldemir possa responder com a máxima urgência, porque todos os prazos já foram vencidos, isso é um desrespeito e uma desobediência, e pode configurar, como muito bem foi aqui explanado, a prática de crime por parte do senhor Aldemir Freire, por não prestar as informações, a comissão de finanças e fiscalização desta Assembleia Legislativa. Aqui está o espelho da tramitação, o espelho da tramitação do presente documento. Hoje me comuniquei com o senhor Aldemir, ele disse que a responsabilidade é do gabinete da governadora, eu disse não, é o senhor legalmente o responsável por prestar as informações, e eu estou aqui aguardando que isso seja feito. O líder do governo tem ciência da situação, já levei a plenário hoje, na nossa reunião, e estou aqui trazendo porque iremos aprovar um orçamento que o governo tem a obrigação de cumprir. Se puder, esclareceu o seu pedido ao secretário de planejamento, que foi finalmente, que eu estava aqui. O pedido não foi meu, deputado, o pedido foi da Comissão de Finanças e Fiscalização, aprovado pela Comissão. É, aprovado por unanimidade, pedindo que, vou repetir, que a CEPLAN, no prazo de 10 dias, ao senhor Aldemir, José Aldemir Freire, no prazo de 10 dias, foi encaminhado no dia 10 de agosto, e ele recebeu no dia 12. No prazo de 10 dias, a elaboração envio a esta Comissão relatório analítico da execução orçamentária e financeira das emendas parlamentares, aprovadas para o exercício 2021, assim como as do exercício 2022 até julho. Então, assim, não se trata do coronel Zé Vida, do deputado Tomba, do deputado Nelton, do deputado Getúlio, do deputado Zé Diz, do deputado Eliade. Se trata da Comissão de Fiscalização e Finanças do Parlamento, se dirigindo ao Poder Executivo, que simplesmente se omitem a emprestar a informação. E, conforme prevê esta lei, pode estar configurado, caracterizado a prática de crime, que ele vai responderá, tanto perante o Parlamento, como também perante a justiça criminal. Então, senhor presidente, apenas relatando e concluindo, vamos levar esse debate ao plenário. Senhor presidente, pediria apenas para corroborar com o pronunciamento do coronel Azevedo, deputado coronel Azevedo. Requerimento, no mesmo sentido, apenas com maior amplitude de anos, eu fiz aqui na comissão. Foi encaminhado. Fiz no plenário. Fiz uns 30, 40 discursos, pedindo ao governo para informar as emendas que foram liberadas. Até porque eu já entrei na justiça em relação aos anos de 19 e 20. 19 e 20. tive sucesso no Tribunal de Justiça. Na primeira ação, houve um recurso para o Supremo e houve um aliminar. Mas no julgamento do mérito, o governo não mais recorreu. Então, transitou e julgou. Ela só 2019, 2020. 2021 eu não fiz, até porque, e eu sempre fiz referência a isso, o coronel Azevedo, segundo eu tenho informações, não sei se é confirmado, não teve as emendas liberadas. As minhas foram liberadas. De acordo com o entendimento que eu já sempre pelugiei entre o deputado Tom e o deputado Francisco. De 2021, sim. De 2021, sim. Eu acho que 2021, poucos não foram. As minhas foram. E eu, em 2021, foi. E ressaltei várias vezes o cumprimento da palavra do deputado Francisco. Não participei do entendimento político. Disse ao deputado Tomba que se fosse eu, o líder não faria, mas apoiaria integralmente a posição dele, porque não envolvia apenas o interesse de municípios que eu tinha apresentado emenda. Envolvia o município, envolvia todo o Estado. E eu, nessa circunstância, estaria absolutamente de acordo com o entendimento que ele teve com o deputado Francisco. 2022, nós estamos nessa situação que diz libera num dia, não libera. Eu não sei se vai ser liberado ou se foi liberado. A gente não sabe. mas o que é mais grave, e isso eu fiz muitas referências aí do plenário, é que eu cometo e cometo sem ter apelação, em relação aos números. Eu digo que foi liberado tanto, mas eu não sei se foi liberado tanto por quê. Eu tenho os dados que eu posso apurar, mas eu não tenho os dados que estão lá efetivos, na contabilidade pública. é tanto que o próprio tribunal, a decisão é a decisão para mandar pagar, inclusive impondo multa e tal, e ao tribunal, o governo deu uma informação que faltava um valor tanto, uma quantia tanta, e que eu não sei se é real. honestamente, eu acho que é um risco muito grande informar o próprio tribunal de forma ilegal. Então, a mesma coisa que o coronel está aqui relatando, eu também fiz, e essas observações sobre a responsabilidade, por isso a minha crítica, até meio veemente, à nossa casa, porque nós é que estamos como deputados, como poder legislativo, desmoralizados, por quê? Nós não estamos conseguindo impor o cumprimento da lei, que é uma obrigação para todos. Então, eu me solidarizo com o pronunciamento do coronel, acho que é só pirraça, porque não é possível que as pessoas, o governo não veja que tenha responsabilidade de informar, eu pedi informações, porque eu estou cometendo, eu sei que eu estou cometendo alguns erros numéricos, de valores, porque eu não tenho informação que a emenda foi liberada. Você diz, não, mas o prefeito poderia me dar a informação, a gente tem tentado, mas isso é uma, por isso é que eu me aproximo dos valores, mas por uma via indireta, que não é segura, porque nem todo prefeito me informa. Eu, talvez, e aqui, e aqui, eu acho graça da miséria, porque eu estou achando graça da miséria, é que talvez alguém pessoal, ele quer saber por quê, ele quer alguma coisa? Eu não quero nada, eu quero apenas defender o interesse do município, mas eu não tenho informação de tudo. E tem vários municípios que não, o prefeito não vota comigo, mas não, não votou, e não votará, certo? Não votará por dois motivos, primeiro, porque ele é meu adversário, segundo, porque eu não sou candidato. Então, não é esse, mas eu gostaria que o povo recebesse. Então, senhor presidente, pedindo realmente toda a venda, toda a desculpa, até perdão, se for preciso, pelo alongamento, eu quero dizer que o coronel está representando exatamente aquilo que eu acho que é o maior dos absurdos que essa, não é só o governo, para ser sincero, mas essa casa está cometendo de não tomar providência. Sr. Presidente, se me permite... Você pode concluir, deputado, eu vou votar com o relator, concluindo aqui. Não, deputado, isso é tão somente do meio de informações. Por favor, eu queria questionar aqui uma emenda de nossa autoria, certo? Que dê entrada no orçamento do Estado no valor de 50 milhões de reais que encaminhasse a minha nossa emenda no orçamento para 2023, para fazer um trecho da RN que liga Lagoa Nova a Tenente Laurentino. É um sonho da Sete Santana. E essa emenda foi feita, está no orçamento, o deputado Getúlio Rico encaminhou o relatório, inclusive relatou que tecnicamente não pode, mas eu peço aqui o presidente um destaque nessa emenda, certo? Para a gente levar o plenário para o debate democraticamente plenário baseado nesse pleito da comunidade, dos municípios, da população da Sete Santana que fica localizada no município de Lagoa Nova, Céu Corá, Bodó, Tento Laurentino, Florane, São Vicente e Coainópolis. Após a palavra do deputado Nelta, a gente fala já sobre isso aí, pede destaque, tudo ok, a gente vai colocar para votação, mas como vota o deputado Nelta Azevedo? Eu voto com o relator integralmente, senhor presidente, e esse relato que eu fiz sobre a situação da falta de informação por parte do executivo em relação à comissão de finanças é importante para que o povo saiba e até mesmo o secretário que ele responde tanto perante a lei de crime de responsabilidade, mas também criminalmente, dando a conhecer ao governo que isso não vai ficar assim, nós iremos tomar providências. Então, voto com o relator e mais uma vez elogio o trabalho do nosso decano pelo brilhante trabalho que foi feito na relatoria do orçamento 2023. Como vota o deputado José Dias? Voto favorável ao relatório do deputado Getúlio Rego e quero ressaltar o meu elogio, o meu reconhecimento pelo trabalho feito por sua excelência. não apenas do ponto de vista técnico, que teve a colaboração do corpo técnico desta comissão, desta casa, e também do ponto de vista político, ele realmente conseguiu o que era possível. O deputado Getúlio negociou aquilo que era possível negociar e foi até onde o bom senso nos permite, sabendo que não poderíamos fazer um orçamento como nós entendemos que deveria ser feito, exatamente porque ainda o governo ainda tem maioria nessa casa e maioria é para ser respeitada mesmo nos seus erros. Nós vamos, fizemos o que era possível, certo? Eu acho que o deputado Getúlio merece todos os incômodos, todos os elogios, como a equipe que a assessorou, composta de pessoas altamente qualificadas que foram referidas por ele e que eu realmente sempre admirei. Então, meu voto também integralmente favorável ao deputado Getúlio, exatamente com o destaque do deputado Neotequeiroz, que vai votar favoravelmente a emenda dele para poder fazer no plenário e no plenário eu darei um voto político. Eu não vou dar o voto técnico aqui, acompanhando o relatório, no plenário eu vou votar politicamente. Presidente, só para acrescer do relatório, dizer que a construção dessa peça orçamentária é mérito da equipe técnica desta comissão coordenada por doutor Washington Fontes, que sempre primou pela integral respeito às normas constitucionais e legais e ao seu lado tem uma equipe fantástica que faz com que nós brilhemos com a luz dos outros. Então, dedico à equipe coordenada para o doutor Osho todos os méritos da construção desse relatório. Ok. Como vota o deputado Nelto Queiroz? Senhor presidente, deputado Tomba, primeiro eu quero agradecer a vossa excelência ao deputado Getúlio, o deputado relator do orçamento de 2023 do governo do Estado, agradecer ao deputado Coronel Azevedo, ao deputado Zé Dias, e dizer que encaminhei essa emenda de 50 milhões de reais no orçamento para o ano de 2023 para executar um trecho de uma estrada estadual tão sonhada da Sete Santana que liga os municípios de Lagoa Nova até Itaurentino. Esse é um trecho muito importante que a população há tempo sonha e precisamos alocar esse recurso para realmente ser feita essa estrada pelo governo do Estado. Eu fiz o destaque, peço para ir ao plenário da Assembleia Ativa, agradeço a atenção dessa presidência e votar a favor do orçamento, mas a favor também da nossa emenda e que vamos levar o plenário para discussão ainda hoje para que a gente consiga uma vitória realmente que se realize o sonho do povo da Sete Santana que é o celeiro da produção agrícola, da questão do turismo religioso. Lá existe na nossa região do Ceridó o sonho de chegar a essa estrada e ainda tem outro trecho que precisamos lutar também que é Cerro Corá a São Tomé. mas esse foi a nossa responsabilidade no momento que é uma etapa e esperamos realmente que seja aprovado no plenário da Assembleia daqui a pouco na discussão. Muito obrigado. Como volta a deputada Isolda. Bom dia senhor presidente e senhores deputados telespectadores da TV Assembleia. Primeiro eu quero parabenizar o deputado Getúlio que desde que eu cheguei aqui acho que ele é relator e faz um trabalho um relatório bastante consistente sobre esse tema do orçamento. Essa é uma peça talvez a peça mais importante que a gente vote aqui na casa e considerando que ela é parte de um conjunto anterior a essa peça nós temos a LDO e tem o PPA que foi votado há três anos atrás próximo ano então vamos ter PPA de novo. Então são três peças orçamentárias fundamentais que realmente necessitam de um grau de qualidade quero aqui reforçar os elogios que o deputado Getúlio faz à equipe dessa casa. E senhor presidente eu quero antes de proferir meu voto eu quero inclusive aqui fazer uma defesa do secretário Aldemir. essa casa conhece o secretário Aldemir conhece a sua qualidade a sua transparência a sua sinceridade quando muitas vezes veio aqui dizer inclusive as coisas que a gente não queria ouvir. Então eu quero aqui dizer eu conheço Aldemir há muitos anos sei da sua trajetória chegou onde chegou pela qualidade pela sua firmeza pela sua transparência pela sua honestidade é um dos quadros mais respeitados do governo do estado e também do IBGE Aldemir é um dos servidores de IBGE há muitos anos então quero aqui me colocar para defender Aldemir porque eu conheço e sei que não há nenhuma conduta de má fé na sua postura já esteve todas as vezes foi convidado aqui para essa casa veio e veio com muita sinceridade os deputados aqui conhecem a postura o trato né e como Aldemir lida com a coisa pública. quero aqui dizer em relação às emendas eu deputado Zé Dias fico assim olhando vossa excelência conseguiu pagar todas as suas emendas em 2021 eu não consegui eu acho que eu só pois é Francisco ele conseguiu eu só perdi para coronel Azevedo nas emendas porque eu acho na ordem de classificação eu fui a 22ª ou a 23ª me parece no ranking das emendas então prova que e eu vocês sabem que eu sou da base do governo não tenho o que dizer eu sou a pessoa acho que eu e Francisco são umas pessoas inquestionáveis em relação à defesa do governo e eu tive minhas emendas em 2021 praticamente quase não paguei como eu disse acho que fiquei em 23ª 23ª no pagamento de emendas mas fui lá briguei mas nunca atribuí isso a qualquer perseguição política ou diferenciação de quem é da base e quem não é porque está provada que é um caso concreto de que eu não consegui pagar minhas emendas agora há de se convir também que para você pagar emenda isso é uma é uma questão muito importante as emendas tem que estar prontas para ser paga e eu o processo tem que estar prontinho para ser pago e quero aqui inclusive mais uma vez me referir ao deputado Tomba que ano passado a gente aprovou uma legislação aqui que facilita a transferência de recursos para os municípios e Tomba me convenceu naquela época a aprovar isso e hoje eu percebo que existe e é necessário uma facilidade para pagar para os municípios então quando a gente transfere emendas para os municípios é muito mais fácil pagar pelaquela legislação que nós aprovamos ano passado deputado Tomba agora quando você vai colocar para sociedade civil deputada Isolda só para se você se permite eu gostaria de fazer um destaque sobre as sobre entidades eu sentei com a assessoria da comissão de justiça o doutor Wosco sobre entidades e pensei em apresentar uma PEC e realmente ele estudou e disse que não valia a pena que não era legal fez um estudo inclusive na questão nacional do orçamento do governo federal e sugeriu a minha pessoa inclusive vou adiantar para a Vossa Excelência que a Vossa Excelência inclusive tenha uma vinculação muito a entidades como também eu tenho para que a gente apresente agora no meio de junho na LDO as emendas que nós queremos apresentar para as entidades e em seguida coloca o nosso orçamento ou seja aí ficaria uma transferência especial dessa forma conforme a orientação de Washington para ajudar a Vossa Excelência Perfeito então inclusive a senadora Zenaide estava inclusive com uma movimentação para construir uma legislação para facilitar a transferência de recursos para a sociedade civil que é muito importante então muitas vezes a gente não consegue deixar o processo pronto para para chegar até a ordem de pagamento e aí a gente não pode transferir essa responsabilidade que é uma responsabilidade nossa né só um minutinho deputado já concedo uma parte da Vossa Excelência é uma responsabilidade nossa dos nossos mandatos acompanhar junto né as assessorias as organizações da sociedade civil para que se consiga pagar mas eu quero o senhor presidente dizer que voto com o relator né integralmente no seu relatório e mais uma vez hipotecar a minha defesa ao secretário Aldemir essa é uma conta de uma parte ao deputado Azevedo desculpa agradeço deputada Isolda e eu tenho também essa percepção sobre a conduta do deputado Aldemir o secretário do aqui já quem sabe futuramente né eu não é inexplicável ele dar as costas à Assembleia Legislativa a não responder uma simples pedido de informação inexplicável não sei se foi ordem da governadora para que ele não respondesse mas por tudo isso que a senhora relatou também tem essa impressão fica aqui a pergunta por que não responde né mas assim eu quero me fazer referência ao que a senhora acabou de falar sobre as condições para pagamento da emenda das emendas né embora não seja o tema dessa discussão o tema dessa discussão não é pagamento de emendas é a falta de informação de atendimento à requisição da comissão de finanças mas a senhora se referiu que o governo não pode pagar as emendas que não estão prontas para pagamento inclusive a senhora está entre as que menos pagou emendas pois bem está aqui o relatório do CIGEF do módulo execução orçamentária vossa excelência deputado Isolda é só conseguiu empenhar 68% das suas emendas então isso que a senhora falou se aplica a senhora a senhora não conseguiu entregar os documentos o governo não pôde pagar as suas emendas mas no meu caso não o coronel Azevedo empenhou 93,6% das emendas então quero agradecer 2021 quero agradecer ao meu gabinete a todos os assessores que tramitaram fizeram tramitar então o governo não pagou porque não quis inclusive absurdamente geraram ordem bancária das minhas emendas funda a fundação e não pagaram não pagaram então é totalmente diferente do caso da senhora que não tramitou os documentos com o meu caso que 93,6% das minhas emendas foram empenhadas e não foram pagas em 2021 vieram ser pagas agora em 2022 e agora em 2022 no atual exercício hoje é 2022 de 3 milhões de emendas o governo do estado pagou 600 mil do coronel Azevedo de novo de novo novamente é o deputado cujo governo do PT menos paga emendas embora estejam processadas muitas com ordem bancária muitas com NL quase todas tem 2 milhões e 300 mil de emendas minhas prontas para pagamento e o governo simplesmente não paga mas isso não é o motivo da discussão aqui aqui é a falta de informações do governo para o poder legislativo é o desatendimento da requisição da CEPAM do secretário da EMI que é um homem respeitável repito à comissão de finanças esse é o motivo da nossa então queria fazer já agora a última reunião do ano queria propor aqui a comissão para requisitar a presença no ano que vem já deixar requisitado a presença do secretário da EMI caso ele não responda e não obstante sem prejuízo as demais ações que cada parlamentar possa tomar qualquer um dos parlamentares seja criminalmente seja perante esse poder legislativo deixar aqui a sugestão a comissão para que nós convoquemos o secretário da EMI que é uma pessoa de bem e respeito e saber dele porque ele não presta as informações que foram requisitadas e não atendidas por ele deputado estou com a fala ainda um minutinho só sou suplente da comissão eu estou com a fala presidente então eu só queria dizer a deputada Azevedo que inclusive as minhas emendas esses números o problema não foi o empenho não foi porque não tinha documento até porque as minhas emendas a imensa maioria foi de transferências especiais que é como eu já falei aqui nós não é para entidades é para prefeitura então o meu problema não foi de não ter documento o meu problema foi de não pagar então eu estou dizendo vossa excelência que eu estou afastando a tese que vossa excelência traz aqui de que é perseguido porque em outros governos aqui quem era da oposição quem era da oposição de fato tem muita dificuldade e vossa excelência inclusive teve um ato e aí eu quero registrar um ato inclusive não condiz com um parlamentar de invadir a sala da governadora de forma brusca arrombando a porta da governadora isso não se faz isso não é postura de parlamentar nós temos inclusive que dar exemplo um parlamentar invadir a sala da governadora então você imagina que isso fosse outro governo o escândalo que isso tinha dado mas o nosso não ficou lá tudo guardadinho para não inclusive respeitando e resguardando a relação entre os poderes nesse sentido eu queria dizer deputado eu estou afastando a tese de vossa excelência de que o pagamento das emendas não significa perseguição política porque senão seria a mim também e o meu caso das minhas não foi porque os documentos não estavam prontos porque a grande maioria das minhas emendas como eu já disse foi de uma legislação que nós aprovamos aqui de transferências especiais que é muito mais fácil menos burocrata transferir para prefeitura e eu mais uma vez digo a tomba que ele fez uma coisa muito positiva da gente conseguir aprovar essa legislação quero inclusive me somar ao deputado néutra da gente fazer isso com as entidades da sociedade civil mas quero conceder uma parte ao deputado francisco presidente rapidinho como suplente dessa comissão e como parlamentar primeiro eu quero aqui endossar as palavras perguntas da deputada da deputada Isolda relativa ao secretário Aldemir e dizer que evidentemente que eu não estou aqui a colocar isso como justificativa que eu vou dizer agora agora eu espero que ninguém passe pelo drama pessoal e familiar que Aldemir passou esse ano isso teve repercussão na vida no trabalho no desempenho dele agora evidentemente isso não afasta a prerrogativa parlamentar de nenhum de nós de cobrar explicações o que eu quero dizer é que eu vou novamente conversar com Aldemir para saber eu não estou dizendo aqui que foi pela questão pessoal que ele viveu que todo mundo aqui sabe e que não foi nem tem sido fácil para ele não foi nem tem sido fácil mas enfim sobre as emendas parlamentares eu acho presidente que esse debate é mais profundo eu quero me colocar à disposição de cada colega para que a gente possa fazer esse debate na próxima legislatura porque tem tanta coisa que impacta no pagamento e eu não estou aqui a dizer que o deputado Azevedo não tem razão na cobrança das emendas dele é prerrogativa nossa é um direito nosso quando cada colega parlamentar cobra o pagamento das suas emendas ele está cobrando aquilo que é um direito parlamentar dele e eu tenho feito todo o esforço agradeço deputado Tomba mas também quero dar um testemunho que o governo e a equipe tem feito todo o esforço possível para pagar essas emendas às vezes tem questão de natureza de recurso às vezes o governo quer pagar mas o recurso não deu para pagar e governar é fazer escolhas quem já foi prefeito aqui a Tomba foi prefeito não sei se Getúlio foi o filho dele foi prefeito até bem às vezes você quer fazer eu fui prefeito quantas coisas eu tive vontade ali de fazer e o dinheiro não deu tinha que fazer escolha e é assim com o governo federal com o governo do estado mas eu quero concluir presidente dizendo que me coloca a inteira disposição para continuar esse processo de mediação e Pinto agradeço muito ao deputado Tomba que como interlocutor da oposição tem ajudado muito nesse processo e temos encontrado abertura no governo do estado há um sentimento há um compromisso eu já disse reiteradas vezes aqui do governo de que até o final desse ano de 2022 todas as emendas de 2022 sejam pagas isso é um sentimento é um compromisso resta saber se o recurso financeiro vai existir mas o desejo do governo tem e eu transmito novamente aqui a vossa excelência por fim eu quero aí vossa excelência vai me permitir que eu não posso deixar de tecer aqui esse elogio ao nosso colega deputado Getúlio Rigo dialogamos muito na construção desse relatório do orçamento que era prerrogativa dele se ele quisesse teria feito a forma o modo dele mas o deputado Getúlio como sempre foi o homem do diálogo da busca do consenso o presidente Tomba da comissão de finanças ajudou muito nessa discussão nós três junto com a assessoria técnica quero aqui ressaltar o papel do doutor Wost de toda a assessoria da comissão de finanças e fiscalização nós buscamos construir o relatório possível buscamos construir o consenso é tanto que o governo deputado Hermano tem total acordo e vamos votar fechado com o relatório do deputado Getúlio Getúlio que tem sido um homem de um compromisso reto de palavra tem as posições políticas dele não abre mão das posições mas certamente é um parlamentar que vai fazer muita falta nessa casa porque é uma das suas grandes características ao menos comigo até agora eu acredito que com todos nós é um homem de muita retidão de muita palavra portanto deputado Getúlio meu reconhecimento é que minha gratidão a possibilidade que o senhor como relator proporcionou de nós podermos construir esse relatório que vossa excelência apresenta a várias mãos encontrando o consenso possível senhor presidente só para responder aqui eu fui citado pela deputada Isolda que ela narrou um fato aí disse que eu invadi o gabinete da governadora só para eu quero só eu quero só dar resposta a isso aí ela falou é grave vou dar a palavra a você eu vou falar também eu não falei ainda eu não falei eu estou só escutando eu quero concluir a votação do orçamento quando concluir a votação do orçamento eu passo para ainda falta votar ainda falta votar o destaque ainda falta votar o destaque do deputado Nelta eu voto com o destaque de Nelta faça constar meu voto deputado Hermano uma palavra por favor deputado Toma que preside também essa comissão eu quero primeiro pedir desculpa pelo meu atraso tive um problema pessoal que me fez atrasar o que não é comum na minha conduta nesta comissão e nas outras também mas aqui estou para votar e antes de proferir meu voto eu quero reconhecer a boa condição dos trabalhos dessa comissão por parte de vossa excelência deputado Toma e fazer mais um elogio a esse grande homem ontem justamente homenageado por essa casa por uma iniciativa do deputado Zé Dias mas corroborada por todos e que encerra essa legislatura produzindo essa peça construída a muitas mãos mas com a capacidade que lhe é muito peculiar do entendimento da busca de soluções que atendam ao interesse público que atendam ao interesse do povo do Rio Grande do Norte então não poderia ser diferente dos demais eu vou voltar acompanhando o parecer do deputado Getúlio Rego a quem mais uma vez renda as minhas homenagens então meu voto é esse parabéns pelo relator e parabéns por toda a sua trajetória nesses 40 anos dedicados ao povo do Rio Grande do Norte que eu sei que vai continuar no exercício da medicina parabéns deputado Getúlio Rego após a votação eu acompanho o voto do deputado Getúlio Rego do relator aprovado a unanimidade agora vamos colocar sobre a votação do destaque do deputado Nelto Queiroz com o voto do deputado Getúlio Rego conforme já explicitei no relatório seu presidente já comuniquei o deputado Nelto Queiroz anteriormente que tecnicamente não tem como acatar a emenda dele que foge dos critérios estabelecidos no pacto entre os parlamentares de governo e de oposição e a informa do deputado José Dias já antecipou que no plenário votará politicamente e a manifestação política tem que ser exercitada com toda a liberdade no plenário da casa já que a comissão técnica não permite diante da orientação da equipe que assessora esta comissão portanto eu voto pela rejeição da tese do deputado Nelto nesta comissão como vota o deputado deputado Isouda presidente serei muito breve eu acabei de proferir meu voto concordando integralmente com o relatório do deputado Getúlio que inclusive rejeita esse destaque do deputado Nelto então assim eu mantenho meu voto de rejeição como voto deputado Hermano eu acompanho na argumentação e também no voto o deputado Getúlio Rigo deputado Nelto já votou vota favorável o destaque dele como vota o deputado José Dias já manifestei que na comissão vou acompanhar a posição do relator lá no plenário vou votar com o deputado Nelto certo como vota o deputado senhor presidente só para uma maneira breve fui me fizeram referência do meu nome aí eu quero dizer que eu não invadi o gabinete da governadora Fátima Bezerra como relatou a deputada de Zoda inclusive ela não estava presente a deputada de Zoda não estava presente não tenho essa prática eu nunca interrompi nenhum trabalho legislativo muito menos comi quentinha na mesa do presidente para parar a sessão ordinária como o Fátima fez enquanto senadora também nunca invadiu o gabinete do governador Garibaldi como o Fátima fez enquanto parlamentar nem tem a prática de invasão como a deputada Natália Bonavides faz e fez recentemente eu como policial militar a minha conduta de combater o crime combater a invasão combater o ilícito combater bandido então essa será a minha conduta aqui na Assembleia Legislativa combater o crime combater o ilícito combater a bandidagem então fica o registro e eu vou votar aqui tecnicamente acompanhando o voto do nosso relator vou votar favoravelmente ao destaque do deputado Nelta inclusive também quero fazer destaque aqui de uma palavra usada pela Padre Zola de falar de perseguição eu não usei essa palavra perseguição apenas diz que as minhas emendas 2021 mais de 90% foram empenhadas e não pagas diferente das delas que apenas 60% foram empenhadas somente isso não falei em perseguição ok eu quero deixar claro aqui o seguinte eu também vou acompanhar o voto do relator e quero deixar bem claro aqui o seguinte nós aqui não estamos questionando a pessoa do secretário do secretário Aldemir conheço ele homem sério direito correto honesto o que nós estamos querendo deputado Isolda estamos do trabalho da qualidade dele é que ele apenas responda o nosso o nosso o nosso requerimento dê atenção a esta casa e responda aquilo que é de direito não estamos pedindo muito somente isso quanto a pessoa do secretário é um homem de bem direito e que nós respeitamos e queremos e por essas vezes que eu fui lá sempre fui bem recebido nunca sou nunca ele sempre sempre trata a gente bem então isso aí nós queremos apenas que seja feito a resposta a esta casa que é um pedido do deputado do deputado José Dias é um pedido do deputado Coronel Azevedo e é um pedido assinado por toda a nossa comissão inclusive por mim é a única coisa que nós queremos nós não estamos aqui querendo o impossível nós queremos o possível então nada apoio não deputado Emmanuel 30 segundos apenas senhor presidente já tive a oportunidade de elogiar a condução dos trabalhos por excelência mas eu queria estender o meu agradecimento também a doutor Washington a Laura Helena Matheus ao grupo de apoio os servidores que apoiam essa comissão e garantem o seu bom andamento então aproveitar para desejar um feliz Natal e ano novo para todos então no meu voto eu acompanho no meu voto eu acompanho vou dizer mais uma vez mas eu já votei eu acompanho o relatório do deputado do deputado Getúlio Rego em que voto contra também a emenda senhor presidente só para a observação eu quero só também tecer aqui um comentário sobre doutora Roseli e doutora Luciana que foram peças muito importantes ajudando juntando com doutor Matheus e doutor Washington na construção desse orçamento o nosso muito obrigado deputado Zé Dias ainda quer fazer um senhor presidente só observação observação o deputado francês saiu mas na realidade eu não estou falando mal dele pelas costas até porque eu elogiei pela frente mas vamos admitir que eu seja fã de Ariane Soassuna só falo mal por trás certo então o que é que ocorre o deputado Francisco labora num erro que eu combato extremamente com toda a minha convicção a emenda impositiva não é opção esse recurso é obrigatório quando o orçamento é aprovado esse recurso já está definido a governadora não pode remanejar é tanto que quem remaneja é o próprio deputado para receber 2021 todas as minhas emendas que se destinavam a entidades eu coloquei para a saúde porque era o único caminho que tinha mas a governadora não podia fazer isto a emenda é impositiva é verdade que eu não sei mais o que é a língua portuguesa honestamente eu não sei eu não sei certo eu não sei mais honesto nunca fui um professor de português mas algumas coisas eu achava que bom era bom que mal era mal que outras que eu não posso dizer que redondo era redondo que quase ninguém sabe mais o que é nada então para mim impositiva é impositiva e a lei é claríssima emenda impositiva já sai definido e não pode ser remanejado tem que ser pago aquele recurso está carimbado então aí eu acho que a coisa morre em relação a a a deputada risonda eu quero dar apenas uma informação não é privilégio só de vossa excelência não receber as emendas no governo que vossa excelência não só apoia você tem prestígio eu não tinha tanto prestígio no governo anterior mas as emendas se vossa excelência for ver as de dois mil 16 e 17 eu realmente destinei as próprias secretarias de saúde e a secretaria de agricultura porque o problema das secas tal e a de dois mil e vinte foi dois mil dois mil e vinte dois mil e dezoito foi o ano da eleição eu não liberei uns centavos antes da eleição um 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 depois da eleição eu fui ao governador porque eu verifiquei que havia necessidade do governo cumprir a obrigação também com a lei que destina recursos para a saúde vamos liberar essas emendas depois da eleição isso me custou isso me custou um sacrifício um suprimento não só meu mas de muita gente da minha apuração mas de qualquer forma era o que eu entendia eu achava que o governo estava em dificuldade fiz não farei mais mas fiz realmente eu não pressionei fiz errado fiz errado eu devia ter pressionado certo vossa excelência realmente não sei se pressionou porque eu acho que vossa excelência tem mais força do que eu se tivesse pressionado tinha recebido viu nada mais nada mais havendo tratado declaro encerrada a reunião e convoco outra reunião ordinária para a próxima quarta-feira às dez horas e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri